Vamos lá, é uma promoção super legal, né? Você não tem que responder no celular de vocês, entrando no menu mensagens? Qual é a operadora que movimenta o verão? Qual é a operadora que movimenta o verão? Brasil Telecom, é isso aí. Pegou o celular e entrou a mensagem, escreve a ideia inteira de quando é mensagem pra gente de vocês vão estar concorrendo a 14 cervejas geladas pra vocês estarem aqui nos ouvintes desses cervejas geladas, aqui no laude, aqui no barro. O telefone, vamos pegar o telefone pra mandar mensagem pra nós aí. Vamos lá. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Quem quer ver a cerveja? Meu bonoto. Vamos pra cerveja aí. Passa o número 8423-0838. 8423-0838. Tem pessoal todo mundo mensagem pra ganhar a cerveja lá. Beleza, obrigado aí.